Olá, todo mundo! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui com essa cara limpa, lavada, como vocês estão vendo, porque eu pensei em abrir o meu ano fazendo uma maquiagem artística. E, assim, entrando nesse 2018, eu quero, assim, desejar muitas melhores esse ano pra todo mundo. E eu escolhi uma maquiagem de uma moça que eu estou acompanhando o trabalho dela. Achei muito interessante, ela é do Japão e eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil para resolver alguns problemas familiares. E voltando à maquiagem, o nome... não sei o nome dela, sei o nome do canal dela que chama Mitsuki. E ela faz várias maquiagens artísticas retiradas de bonecas, criações dela. E uma eu escolhi, espero que vocês acompanhem o vídeo, deve estar aqui ou aqui. E eu achei muito interessante e eu resolvi e quero tentar reproduzi-la. Então vamos lá conferir? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau 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 E essa é a nossa maquiagem final Ela ficou muito sinistra, mas eu gostei Eu fiz assim, ficar parecido Não exatamente igual Porque na verdade quando você respira Você não quer uma coisa que seja igual Mas que você consiga fazer a maquiagem Mais ou menos parecida E sair um resultado maravilhoso Eu gostei muito E eu adoro fazer maquiagem artística Espero que vocês também tenham gostado Quem gostou desse tipo de maquiagem, comentem Dê um like Peçam sempre Que eu sempre farei, né Darei um jeito de fazer E criar novas maquiagens Mais elaboradas E quem gostou dá o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Comentem Um beijo Até a próxima